primeiro a entrar na panela. Exato, um abraço pro Murilo que ensinou pra gente, que ele é o rei da panela. Maçã. Maçã, a gente tá usando a maçã verde, mas pode ser qualquer uma. Também pode ser com a casca, que ela tem mais pectina, mas daí você tem que lavar bem a maçã. Pra fazer base de qualquer tipo de geleia, a maçã sempre é muito bacana. Você coloca a maçã direto na frigideira. Podemos colocar o suco de um limão, certo, Rê? Exato. Suco de um limão. Ali você pode usar mais ou menos duas maçãs pra essa receita tá boa. Pode. Tá bom, querido? Perdão. Se a sua maçã, a que a gente fez lá em cima, a maçã tava bem docinha. Essa daqui tá média, você pode colocar três colheres de sopa de açúcar, que vai super bem, eu vou pegar aqui atrás. Tá. Se você quiser um saborzinho de alho, você pode fazer, colocar de um a dois dentes de alho, junto aqui. Podemos colocar canela. Vou colocar aqui três colheres de açúcar. O açúcar vai dar uma adoçada. E fica bem, bem, bem gostoso. Já que você pode abrir aqui pra mim, minha mão tá escorregadinha. Aí aqui, então, o açúcar junto. Aí você pode colocar a água. Tem gente que gosta, Rê, de fazer essa geleia de pimenta e colocar ela mais forte com relação ao sabor do açúcar. Aí queima o açúcar antes. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu também gosto de colocar assim. E é bom dar uma provadinha na sua maçã antes. Se você não quiser ela com muito dulçor, você pode fazer ela com a maçã. Você achou que fosse o quê? Cachaça? Poderia. Ia ser forte. Eu não queria de nada. Eu ficaria forte. A gente gosta de usar cachaça aqui, né? Pauzinho de canela. Pauzinho de canela. Eu adoro pôr fogo numa panela. Pauzinho de canela. E aí a gente põe aqui a pimenta. Ó, afasta sempre. É bem importante. Afasta quando for colocar a pimenta. Então. Dá pra deixar ela rústica ou batida no início também. É, a pimentinha. Ela tá picadinha, só sem a semente. Se colocar a semente, ela arde demais. Ah tá, ela tá sem a semente. Tá sem a semente. Essa é a minha pergunta. E cuidado, se você tiver uma pimenta muito forte, pra fazer isso que a gente tá fazendo. A pimenta aquecida, essa dá pra fazer. Mas algumas, é... Até queima os olhos, é... É, queima os olhos. Chega a ser perigoso. É, chega a ser perigoso, perigoso. Exato. Nós já passamos por isso. Nossa. Então assim, por segurança. Tem que abrir todas as portas do estúdio, ficou todo mundo muito emocionado. Não anotou os ingredientes da geleia de pimenta? A gente colocou meia xícara de pimenta dedo de moça, picada sem a semente. Mais ou menos uma xícara de maçã. A gente caprichou na maçã. Ralada. Verde. Suco de um limão. Uma colher de sopa de alho picado. Uma canela em pau. Uma xícara de água. E eu coloquei três colheres de sopa de açúcar aqui, porque ela não estava tão docinha. Delícia. E a pergunta, já que era sobre venda, né? Muitas perguntas, Edu, sobre como cobrar essa panqueca. É uma pessoa que entende de comércio. Dê essa dica. O mais importante é a gente calcular qual é o nosso custo e o custo real. O custo de qualquer produto não é só aquilo que a gente está fazendo. Não é só os ingredientes que a gente está colocando. Vamos supor que você faça uma receita X e essa receita com o recheio que você fez. É importante você calcular o seu, porque assim, você foi no mercado, você comprou os ingredientes, você fez e tal. Então, um, calcular certinho a quantidade de ingredientes que você usou e quanto você teve de custo para aquilo. Aqui, por exemplo, se você for fazer numa embalagem e vender, você tem que colocar o custo da embalagem, você tem que colocar o custo do gás, tudo isso na sua receita. Então, um, calcular certinho, você tem que colocar o custo da embalagem, 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 você tem que colocar o custo da embalagem.